Baltimore Hotel, aqui em Miami Hotel histórico, já foi Hospital da Cruz Vermelha, já foi Cassino Hoje em dia é um museu Aqui também a gente tem que ficar com as construções Estamos aqui nos Estados Unidos Maia Chegando grupo de turistas Chegando Vamos lá. Olha isso pessoal, tudo aqui é atrás.